Eu acho que é muito essencial para a mulher esses tratamentos. Eu acho que ela vai se sentir bem melhor, mais bonita, sabe? Mais aparente. A autoestima dela melhora, sabe? Querendo ou não, ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, poxa, deu resultado. Ali eu tô vendo que realmente a minha gordurinha saiu, tá saindo. Até a própria pele, né? A gente fica bem melhor. Sabe, tratamentos faciais eu também faço, peeling, essas coisas. Então, tudo para melhorar, né? Então a gente olha no espelho e fala assim, tá fazendo efeito, é muito bom.